MÚSICA Chamava-se Lei Feng e é, segundo Mao Zedong, o homem mais conhecido da China. É difícil separar o verdadeiro do falso na sua biografia oficial. A única certeza é que nasceu em Yunnan, a província natal de Mao. Quando o grande tribuneiro sobe ao poder em 1949, Lei Feng é um órfão que engrossa as fileiras da juventude comunista. Em 1960 é recrutado pelo exército como motorista. É então que dá-se a lenda do bom soldado Lei Feng. Eleito trabalhador de vanguarda, distingue-se pelo seu altruísmo sem limites, passando o tempo a realizar boas ações para o bem da comunidade. Em 1962, o camarada Imérito morre no acidente de automóvel. O mito nasceu e a sua efígie será reproduzida em milhões de exemplares nos quatro cantos do Império Vermelho. Gostaria de ser para sempre o parafuso revolucionário que nunca enferruja. Teria dito, segundo Mao, o cidadão ideal do mundo. A foto foi tirada em 1961. Correspondente do jornal Molícia do Norte, Lei Feng veio entregar um artigo ao fotógrafo Jun Zhu. Zhu não sabia que a sua foto se transformaria num dos maiores ícones maoístas. Lei Feng veio entregar um artigo. Porque ele é set-se simplificado. A對ção, ele falou que o represents ele é o trono. Geo lune e o風 whenцо de armado. Ebra como embrac göt לא manifestДmito. Ele é ób produit na cordal equlicheridade que pardaçoe-se. Porque o possavenu é avocup 바�ar as-se. Ele foi até em Wendy. Ele pede ela pela arma. Ele paga cua un of ób marketing. 意思 que essa pele é deожно-se. Ele assim o bem, portanto é RossiniINT. Matheus de ir para детей terá tratos em Nanasa. Ele está bak?!? E a chamada foi mental, pela maior parte do filme, mas a mais alta foto do filme, por isso que a todas as uma foto do filme, isso é quem está todo mundo. R$ assim, quando o filme fez, a foto do filme já pegou. Olha o filme da foto. Talvez, viva, já fez isso agora. E a foto grande, quando o filme, é o filme que May 4 o filme, na Matrix, Quando Mao lança a primeira campanha Lei Feng, a China atravessa uma das suas maiores crises, o fracasso do grande salto em frente, que devia reorganizar a economia em bases coletivistas. A gente tem de novo valores e fazer compreender que a mentalidade comunista deve ser rependida. Em seu jornal, que foi encontrado por azar, Lei Feng disse que tudo o que o presidente Mao disse, eu faço, mesmo que eu não entendo, eu faço quando. E esse é o tipo de personnalidade que lhe apresentamos como modelos à toda a jeunesse chino. Quanto é que o presidente Mao deu. E as fotos servem um pouco para mostrar que esse senhor não era tão genial, mas que todo mundo poderia se identificar com esse garoto. O que é interessante é a postérité de Lei Feng. A foto de Lei Feng é a cada crise política. A foto da repressão do muro da democracia em 1979. E a foto da repressão do Tiananmen em 1989. Cresceu durante a era Mao, no auge do mito Lei Feng, tem 44 anos. A foto do bom soldado continua a inspirar o pintor Liu Fengua. Cresceu durante a época de la época de la época de las versões. Como entonces, los fusiones de la época de la época de la época, como en la época de la época de la época, que también los se veía en la época de la época. El son son de los niños que nunca se puede ser imposible. Ese es el tipo de niños que me pueden ver. Pero los niños de los que me han entendido como Lei Fengua. Pero los niños de la época de la época de hoy en mis hijos, y están en la época de la época de la época de la época. O que é isso? Música